Oi, eu vim aqui hoje falar de rotina de pele. É um assunto que eu amo, eu sempre pesquiso bastante produto. Eu fiz um vídeo bem completão de rotina de pele há um tempo atrás e como eu pesquiso, eu acabo mudando um ou outro produto da minha rotina e tem alguns que continuam. Então eu queria falar um pouquinho pra vocês de umas novidades e outros que ficaram. Vou começar por esse daqui, que é o Luna 2 da For You. Ele tem umas pulsações pra limpar a pele. Ele limpa muito a pele. Eu nunca vi nada igual a tua pele. Depois que você faz a limpeza, bota um pouquinho de sabonete aqui e faz a limpeza, a pele fica macia no toque. É muito eficaz. Você carrega ele e ele dura muito com essa mesma carregada. Você clica aqui e daí você vai dosando as pulsações. Você pode colocar menos, mais, dependendo de como tá a sua pele, de como você quer limpá-la. Ah, lembrando que o Luna 2 tem essa parte de trás que ela também tem uma função. Então, depois que eu lavo ele, depois que eu passo o tônico, eu passo o hidratante, quando eu passo o hidratante, eu massagio com essa parte de trás, porque ela tem um efeito anti-idade e o teu poro absorve melhor o creme. Eu tenho usado junto com ele esse gelzinho de limpeza da Bioderma. Coloco um pouquinho, ponho só uma gotinha de água e fico lá massageando. Fora que é uma delícia. Na verdade, não é massageando, é limpando, mas é tipo uma massagem. É muito gostoso. E você vê que depois que você... Eu fiz um vídeo super completo sobre ele. Mas depois que você tira a maquiagem e lava com ele, você vê que ainda sai resíduo de maquiagem. É surreal. Às vezes, eu gosto de esfoliar a pele. Não é sempre, porque, obviamente, você agride a pele se você fizer sempre. Então, uma vez na semana, eu faço uma rotininha com este esfoliante. É um esfoliante da Sisley e eu pego, coloco um pouquinho e esfolio as áreas que eu gosto de esfoliar. Que é assim, no nariz, são aquelas áreas que a gente vê acúmulo de cravo. Então, tipo assim, no nariz, na lateralzinha, no queixo, às vezes um pouquinho aqui. E faço por pouco tempo pra não irritar a pele. Depois tiro e lavo de novo o rosto. É muito bom esse daqui. Eu gosto de esfoliar sentindo que tá esfoliando. Obviamente, sem machucar a pele. E esse daqui faz exatamente isso. Muito bom. Um produto da Foreo que é novidade aqui e que eu acho sensacional é esse íris. Ele é o quê? Parece que ele massagia, como se fossem as pontas dos dedos, massageando. Você liga ele e ele serve pra desinchar o olho ou pra melhorar a olheira. Então, por exemplo, quando você acorda... Eu acordo super inchada. Quando eu acordo em cima do horário de uma reunião, eu já faço esse daqui. Porque ele me desincha assim. Eu não preciso acordar três horas antes pra ficar com uma cara decente. Eu já faço uns dez minutinhos dele junto com o produto. Às vezes eu uso creme pra área dos olhos, específico pra área dos olhos. E esse daqui da Givenchy é ótimo. Então, eu já sei que eu tô rejuvenescendo a minha área do olho e tô massageando. Tô melhorando a minha olheira, melhorando o meu inchaço. Eu fico super inchadinha aqui nas bolsas. E esse íris aqui é muito bom. Ele também funciona com as pulsações. Às vezes as pulsações dos produtos da Foreo. E ele também tem a regulagem aqui. Você pode colocar mais e menos. Antes de dormir também é uma delícia. Principalmente quando você tá querendo entrar, sabe, naquele sono mais zen. E você fica lá pensando na vida e fazendo isso. Você tá pensando na vida e deixando a sua área do olho tinindo. Ó, eu liguei ele aqui pra mostrar. Ele, eu não sei se dá pra ver aí, ele mexe um pouquinho, tá vendo? Então, eu passo o creme aqui e encosto ele. Gente, é muito gostoso. E daí eu fico fazendo em volta do olho. E daí você dosa o que você... a velocidade que você quiser. Uma coisa muito importante de rotina de pele é tônico. Esse tônico da SkinCeuticals eu uso muito. Já faz um tempo, eu acho... Tenho quase certeza que ele tá na minha outra rotina. Porque eu uso ele há vários, vários tubos já. Já acabei com muito tubo. Ele é um tônico que funciona pra minha pele. Minha pele é meio oleosa, ele funciona muito bem pra minha pele. E outra coisa que continua, meu queridinho, há muito tempo, é esse hidratante da Dior. Eu gosto muito dele. Ele hidrata mesmo. Eu hidrato a pele só à noite. De manhã eu lavo ela, mas eu não hidrato com ele. Porque ele é um pouquinho mais pesado, assim. Então, ou eu hidrato com um produto mais leve, ou eu não passo hidratante e vou direto pro protetor. Por causa da minha pele oleosa. Bom, esses são meus produtos preferidos. Lembrando sempre que limpar a pele é um passo muito importante. É o mais importante da sua rotina de pele. Por quê? Com os poros limpos você consegue absorver melhor os outros produtos. Então, de nada adianta você comprar um monte de creme caro e a tua pele não tá pronta pra recebê-los. Então, esse carinha aqui é o cara. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida e sugestão pode escrever aí embaixo. E depois eu volto aqui com mais dicas ainda.